Música O dia 1B começou com uma promoção valiosa do Enjoy. Todos os jogadores que entraram no primeiro nível concorreram a uma viagem com acompanhante para Punta del Leste. E o jogador feliz ano é Thomas de Siqueira Barbosa. Ei, parabéns. Thomas, seu grande ganhador de pacote, o Iphone. Fiquei surpreso, nem sabia que estava tendo esse sorteio e estou muito feliz. Já foi para o Uruguai? Já fui, mas nunca fui para jogar. Já conheci, mas muito legal, vou eu e minha esposa. E com a criação do programa de recompensas H2 Rewards, cada inscrição no CPH garante 350 pontos aos membros do clube. O programa de rewards do H2 foi maravilhoso. É um programa que você vai acumulando pontos conforme você vai jogando o cash game. E aí quanto mais horas você joga, mais pontos você acumula. Eu tenho já praticamente três bainhos do main event, mas eu vou jogar um só porque eu vou trocar o outro na passagem por Conrad. É, dá para você trocar por bainho de CPH, por viagem e tudo. Acho bem lucrativo, dá para comer também, né, com os pontos, assim, com a quantidade de horas que os jogadores regulares jogam. É, acho que é muito vantajoso, assim, para nós, assim. E para você que está no Centro-Oeste, fique ligado porque na próxima segunda-feira, 13 de novembro, começa o Masterminds em Goiânia. Uma parceria do H2 com o Players Club. E o Super Poker estará lá. E o Super Poker estará lá.